Cheguei em casa e deitei, pois estava esgotada mentalmente, mas fiquei imaginando quem seria realmente aquele homem no cemitério. Acordei por volta das 5 da tarde com os gritos do meu amigo David. Ele era meu amigo desde a infância e havia acabado de chegar de viagem. E assim que chegou, ficou sabendo da morte de minha mãe e por isso veio até minha casa ficar um pouco comigo. A gente conversou bastante. Ele era bem divertido. Enquanto estava comigo, eu melhorei um pouco. Não demorou muito, meu pai chegou e por incrível que pareça, ele estava sóbrio. Foi a primeira vez em muito tempo que meu pai não estava bêbado, às 5 da tarde. E em meio a tristeza, foi um alento ao meu coração. A gente foi para a cozinha e eu estava preparando uma macarronada para nós três. E de repente a companhia tocou. David foi atender. Então ele me chamou, dizendo que tinha uma mulher querendo falar comigo. Eu fui atender a mulher e sabia o que ela queria. Era uma mulher muito charmosa. Usava o uniforme e uma loja de roupas. A mais cara da cidade. Ela me entregou uma caixa e quando abri, tinha um vestido lindo, perfeito. Parecia que foi feito sob medida. Nem em meus sonhos eu imaginava ter uma roupa daquela. Eu falei com a mulher. — Desculpe, mas deve ter um engano, pois jamais poderia comprar uma roupa dessas. A mulher então sorriu e disse. — Não é engano, não. O senhor Luiz Fernando comprou e nos mandou entregar aqui. Eu sou a estilista da loja e vim pessoalmente fazer entrega, pois caso a senhora não gostasse, eu apresentaria outros modelos. Eu não fazia a menor ideia de quem seria esse Luiz Fernando. Em todo caso, aceitei e disse que se fosse engano, ela poderia voltar e levar o vestido. Meu pai, que sempre foi muito ciumento, dessa vez brincou comigo, dizendo. — Opa, será que vou ter um genro rico? Eu disse que era engano, pois eu não conhecia nenhum Luiz Fernando. Notei que meu amigo David mudou o semblante, mas depois voltou ao normal e continuamos conversando. E jantamos à macarronada. Meu pai foi dormir e eu fiquei na sala assistindo uma fita com meu amigo David. Deitei a cabeça em seu ombro enquanto ele fazia cafuné em minha cabeça. No momento, eu senti que David nutria um sentimento por mim, e não era só amizade. Mas não falei nada e após o filme, ele se despediu e foi para sua casa. Na manhã seguinte, fui trabalhar. E quando já estava quase no final do expediente, apareceu no escritório um senhor dizendo ser gerente de uma joalheria, procurando por mim. Eu perguntei o que ele queria. E nessa hora, ele me entregou uma caixa, contendo um colar de diamante e um par de brincos, também de diamante, e um anel de brigantes. Minha colega de trabalho ficou boca aberta, e dentro da caixa havia um cartão escrito. Que a nossa noite de sexta seja perfeita. Espero que o vestido e as joias estejam à altura de sua beleza. Com os cumprimentos de Guís Fernando Eu arrepiei os pegos, pois descobri que Guís Fernando era o mesmo homem que estava comigo no cemitério, e fiquei com medo do que poderia acontecer. O expediente acabou, e quando cheguei em casa, meu pai estava na cozinha preparando a janta. Ele não saiu de casa o dia todo, e não tomou uma única dose de bebida alcoólica. Com certeza alguma coisa boa estava acontecendo na minha vida. Passei o resto da semana pensando em tudo o que poderia acontecer, se fosse e quais seriam as consequências das minhas decisões. Na sexta-feira, pontualmente às 19h, uma limusine parou em frente à minha casa. Eu me despedi de meu pai e fui ao jantar com meu amigo Guís Fernando. O motorista me levou ao o restaurante mais badalado e mais caro da cidade. Acredito que o meu salário inteiro do mês não seria suficiente para pagar um jantar naquele lugar. Era muito chique. As pessoas que frequentavam o restaurante eram todas ricas, e eu a única pobre ali entre eles. O maitré me levou à mesa reservada, e pouco tempo depois, me serviu o melhor vinho da casa, enquanto eu esperava por Luiz Fernando. Dez minutos depois ele chegou. Estava mais lindo do que a primeira vez que o vi. Ele foi garanteador e gentil. Começamos a conversar, e ele era muito inteligente. Falava sobre tudo, demonstrava conhecer as coisas que eu falava. Mas o que me chamou mais atenção foi ouvir ele falar sobre as civilizações antigas. Ele parecia que esteve presente em todo acontecimento que envolveu a humanidade. Então eu disse, se você é mesmo quem diz ser, pode trazer minha mãe de volta à vida. Não, minha querida criança, não posso. Apenas ele pode fazer isso. Mas sabe o que ele não fará. O que eu posso fazer é mudar teu presente e futuro. Tudo o que desejares, receberás. Mas você não precisa ter pressa. Vou te dar um ano. E nesse período, você verá como sua vida vai mudar para melhor. Será livre e feliz. Nesta data, há exatamente um ano, eu te encontrarei novamente. E você poderá escolher se vai servir a mim ou voltar tua adoração para ele. A noite foi maravilhosa e a companhia dele era agradabilíssima. Quase meia noite ele me levou para minha casa. Entrei e fui dormir, pensando em tudo o que estava acontecendo. Ao acordar, tinha correspondência nas caixas de correio. Quando abri, era um chamado de emprego de uma empresa multinacional, que eu tinha colocado o currículo no início do ano. Na carta resposta, eu tinha sido aprovada e deveria me apresentar imediatamente. O salário era dez vezes maior do que eu recebia no escritório de advocacia. Eu fiquei muito feliz. Mas dentro de mim, ainda existia pudor e caráter. E por isso, eu fui até o escritório e falei sobre a proposta de emprego. Dr. Wilson falou que eles jamais poderiam me pagar um salário com aquele valor, que eles sentiriam a minha falta, mas que eu deveria aceitar. Me despedi de todos no escritório e fui até a empresa multinacional. Chegando lá, bem recebida, e no dia seguinte, eu já deveria começar a trabalhar. Voltei para casa. Comecei a fazer planos, pois sentia que a minha vida mudaria radicalmente e me arrependi de ficar tanto tempo indo para a igreja e orando e pedindo ajuda a um Deus que não se importava comigo. A minha vida mudou totalmente, e não só financeira. Comecei a viver plenamente. Era uma mulher realizada e em menos de seis meses já tinha subido de posto no serviço. Os homens se jogavam aos meus pés. Sentia uma libido quase que incontrolável e passei a ter vários amantes, de todas as idades. Alguns eu aproveitava de seus corpos joviais para ter prazer, enquanto outros eu aproveitava de sua carteira cheia de dinheiro para receber presentes e viver uma vida cheia de luxo. Quando me dei conta, já não tinha nenhum pudor em mim. Mudei de casa. Agora eu morava em uma cobertura nos jardins e nem lembrava mais dos meus antigos amigos. Frequentava a alta sociedade pagostana. Eu era rica e poderosa.